Olá, eu sou Bruna Gomes, farmacêutica da PagMegas. Existem muitas dúvidas sobre os medicamentos genéricos. Uma delas é se eles são seguros. Sim, os medicamentos genéricos são seguros, sim. Eles apresentam a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos de marca e de referência. Para identificar um medicamento genérico, é necessário olhar a embalagem dos medicamentos. Eles contêm o nome do princípio ativo, uma taja amarela contendo medicamentos genéricos e uma letra G bem sinalizada. Em geral, esses medicamentos são mais baratos, pois não precisa de um investimento em pesquisas para o seu desenvolvimento e nem publicidade, já que não possui nome comercial. E por fim, para saber se o seu medicamento tem na versão genérica, visite a PagMegas e consulte o farmacêutico que tem uma lista atualizada com todos os medicamentos genéricos. Para mais informações, acompanhe as plataformas de conteúdo da PagMegas, portal, redes sociais e programa Sempre Bem. Tchau e até a próxima!